E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão, velhos? Começando aqui mais um vídeo no canal. Bom, caras, dessa vez aqui, né, a gente vai conferir aqui, velho, o sneak peek aí, né, os novos spoilers aqui, né, da nova atualização do King Legacy, velho. Então, mano, e se vocês gostarem aí, né, cara, deixa aquele likezão aí, se inscreve, que como vocês vão estar me ajudando demais. E, caras, também deixa aí nos comentários, né, se vocês acham que, tipo, essa atualização vai ser boa, vai ser ruim, do que vocês acham, tá ligado, aqui, dos spoilers, né, que acabaram de chegar. E, cara, só mais uma coisa aqui, mano, essa atualização aqui tá mais perto do que nunca, tá, cara? O Halloween aqui, pô, tá mais perto do que nunca. E vambora logo lá pro Discord deles, né, cara? E, bom, rapaziada, chegando aqui, né, cara, no Discord deles, a gente se depara com essa imagem aqui, velho, do Luffy e do Ace, né? E só um detalhe aqui, que isso daqui foi mês passado, tá, cara? E, mano, quando eles postaram isso daqui, eu fiquei pensando, pensando, pensando e eu não cheguei a nenhuma conclusão, tá ligado? Nem quando eles, depois, quando eles postaram essa daqui, né, cara, aí do Barba Branca, eu também não pensei em nada. E nem nessa daqui do Chopper, cara, eu também não pensei. Quando eu vi isso daqui a primeira vez, né, eu pensei apenas uma coisa, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, que era talvez um rework aí na Mera, ou talvez na fruta do Luffy, tá, velho? E talvez nenhum desses dois aqui sofra um rework aí, né, cara, um revamp nessas frutas, tá ligado? Então, bom, eu acho que é um, se não for isso, sei lá, mano, o que que seja. Inclusive, deixa aí nos comentários, tá, rapaziada? O que vocês acham que é, cara? Aqui é a do Barba Branca também, tá, cara? A mesma coisa, foto do Barba Branca, foto aqui do Chopper, né? Então, é, não dá pra saber direito. E, cara, essa imagem aqui, rapaziada, sendo bem sincero, quando eles postaram, cara, eu vi isso daqui, assim, quando saiu, mano. Mas eu não pensei em nada, eu pensei, ah, é só mais um post troll do King Legacy, tá ligado? Porque, bom, quem não sabe, eles costumam postar bastante coisa troll, velho, aqui no Sneak Peek, né? Mas, enfim, cara, isso daqui tava aqui, né? Pra quem não sabe, aqui tá escrito, esperando o update do King Legacy, né, cara? Esperando aí o próximo update do King. Enfim, e uma caveira aqui girando, velho. Sendo que, mano, o Halloween tá chegando, velhos. E eu não reparei, tipo assim, eu não lembrei disso. Não é que eu não lembrei, né, cara? Eu não dei a mínima pra isso daqui. E agora que eu tô revendo aqui, né, dando uma olhada aqui de novo, eu pensei, cara, será que eles postaram isso daqui por causa do Halloween, velho? Uma caveira ali e tal? Será que foi só meme? E pra confirmar, mano, o cara aqui embaixo, né? O cara não, né, cara? O Drago aí, o dono do King praticamente, né? Postou aqui embaixo o real Sneak Peek, tipo assim, Verdade ou Mentira, tá ligado? Esse Sneak Peek aqui, rapaziada. E, cara, descendo aqui mais um pouco, a gente se depara com esse vídeo aqui. Deixa eu dar play aqui pra vocês verem, né, mano? Dá ali, ó. Toma, toma. Calmoa. Ó, vídeozinho ali troll ali no meio e depois completa aqui a sequência. Cara, quando eu vi isso daqui é a primeira vez também, né, cara? Eu não dei a mínima importância porque... Bom, quando a gente vê isso daqui no meio do spoiler, a gente já fala logo. Troll, tá ligado? Post troll. Mas depois que eu parei aqui pra ver de novo, mano, eu reparei que bem aqui do lado, ó, Tem tipo uma gomo do Luffy, tá ligado? Um negócio aqui que estica, ó, tá vendo? Tipo um soco que estica. E eu pensei, cara, será que é o Luffy? Fica aí a dica. Aqui atrás aqui também, ó, lá pra trás, mano, tem tipo um dragão, tá ligado? De eletricidade, eu não sei dizer direito, tá, velho? Pra vocês o que que tem ali atrás, mas tem bastante coisa, cara. E logo aqui em sequência, a gente vê aqui os ataques, ó. Olha isso, a sequência de suco, mano. E, cara, eu já parei pra ver, tá, velho? E nenhum personagem no King, cara, nenhum estilo de luta tem essa sequência aqui de suco, tá, velho? Eu parei pra ver, mano. Absolutamente nenhum, velho, tem essa sequência aqui de suco. Então, eu meio que eu fiquei olhando, olhando e eu só cheguei a uma conclusão, rapaziada. Talvez um estilo V2, ou então um novo estilo de luta, esteja mais próximo do que nunca, tá, rapaziada? Porque, sério, mano, isso daqui tá muito diferente do comum, né, cara, do King, né, dos estilos de luta. Sei lá, talvez tenha um rework também, né, cara, nos estilos de lutas aí. Porque, sério, tá muito fraquinho, né, sendo bem sincero. O pessoal usa mais o estilo de luta aí do Sanji, é mais pra suporte, né, pra ficar se locomovendo. Mas, enfim, é isso, né, rapaziada? E logo aqui embaixo a gente tem a Love Awakening, né, cara, que... Bom, eu cheguei a falar lá no vídeo, né, mano, do que fazer na nova atualização e eu não cheguei a mostrar o vídeo. E tá aqui, né, a skill aí da Love, ó. Toma, viu ali, ó, desceu, deixa eu mostrar aqui de novo. Ó, dale, desceu aqui de novo, mano. E, bom, essa daí é uma skill, né, da Love Awakening. Até aqui embaixo ele já confirmou, né, que é a Love Awakening e tals. E, bom, aqui, descendo aqui mais um pouco, coisas troll, coisas trolls. E aqui, cara, isso daqui, rapaziada, eu sinceramente achei que era uma coisa troll também, né. Sendo que, bom, olhando de novo eu pensei, será, cara, que isso daqui é troll, rapaziada? Será, mano? Mas, enfim, pra quem ainda não entendeu aqui essa imagem, né, cara, são dois olhos e uma língua aqui gigantesca. E tá aqui na ilha principal, né, cara, do Second Sea aí, né. Na ilha inicial, né, velho, do segundo mundo. Aqui a subidinha aqui, os mob ali, onde a gente fica pra caçar, tá ligado? Mas, beleza. E logo aqui pra baixo, mano, a gente tem aqui a grande surpresa aqui da noite, né, cara, do dia aqui, rapaziada. Que, bom, é o seguinte, cara, vamos focar aqui primeiro aqui por partes, tá? Antes da gente ver aqui a imagem inteira, tá ligado? Vamos focar aqui por partes. Primeiro, vamos focar aqui no personagem aqui do Dinox Live, tá, cara? Eu acho que esse daqui é o Dinox Live, se eu não me engano. Mas, enfim, primeiro de tudo, ele tá com o estilo do elétrico, tá, velho? Então, cara, tem grande chance, sim, tá, mano, do estilo do elétrico ter aí um V2. Porque esse cara aqui, velho, ele vive usando o estilo do elétrico em qualquer vídeo que ele faz, tá ligado? Qualquer coisa, ele sempre tá com esse estilo de luta. Então, pode ser que, sei lá, mano, ele tenha pedido ali pro pessoal ali do King dar aquela ajeitada ali no... Tá ligado? Dar aquela rework, sei lá, um V2 aí no estilo do elétrico. E, cara, logo aqui em seguida a gente vê aqui ele com um machado, né, cara? Um machado é uma picareta isso daqui, velho. Tipo, é uma sword, né? Vamos chamar de sword, né, cara? Bem aqui nas costas dele aqui, rapaziada. Ó, azul, ó, bem aqui também. Aperta aqui da perna dele que também já tá... Já dá pra aparecer ele meio que o final, né, cara? E, cara, sendo bem sincero, mano, eu acho que isso daqui é o novo martelo de Halloween, cara. O novo martelo não, né? A nova sword aí que vai chegar no Halloween, tá ligado? Então, tenho quase 100% de certeza disso, tá, velho? E, cara, a segunda coisa, né? Agora parar de focar aqui no personagem e focar no Sia, velho. Bem aqui atrás, ó. Pra quem não sabe, esse daqui é o Skull Sia. O... É, acho que é Skull Sia, né? Que o pessoal apelidou ele, né, cara? Que é o Sia de Halloween, rapaziada. O Sia esqueleto, né? Que, bom, não tem esqueleto nenhum, cara. Esse Sia... Não tem esqueleto nenhum, não, né? Não tem carne nenhuma aqui. Esse Sia, tá ligado? É somente o esqueleto e é dele que dropa, cara. O... O crânio do Sia, né? Que é o melhor acessório aí, tá, velho? Pra matar Sia e é o crânio. Então, bom, tá aí, né, velho? E esse daqui é o Sia, beleza? Sei lá, talvez venha algum item novo dele e tal. Mas eu acho meio difícil, mas... Fazer o quê, né? Custa nada sonhar, né, rapaziada? Aí... Cara, agora focando aqui nesse bicho aqui, rapaziada. Beleza. Olhando essa parte aqui, ele se parece bastante com essa parte aqui de cima. Por conta dessa partezinha aqui, ó. Da unha dele, tá, velho? Ó. Olha aqui, ó. Essa unha dele aqui, ó, velho. Nossa, velho. Pegou demais, tá? Então, tipo, olhando agora aqui de novo, aqui essa imagem, parece que ela não renderizou, tá ligado? E os caras simplesmente pegaram e tiraram o print porque acharam engraçado, né, velho? Bem, pelo menos aqui é o que eu acho, né, mano? E depois tem logo aqui o cenário, né, cara? O cenário, é o cenário, né, mano? Pelo menos isso aqui dá pra ver aqui, né? Que tá chovendo e tal. E essa daqui é uma nova ilha que ainda não tem no King, rapaziada. Que provavelmente vai ser adicionada aí, né, pro Halloween. E, cara, muito provavelmente, rapaziada, com esse novo Sia aqui, eu acho... Eu acredito fielmente que, tipo, a gente vai ter que derrotar o Sia e tenha a chance de dropar alguma coisa pra gente faunar o boss, tá ligado? Tipo, meio que parecido com o Rip Indra do Blox Fruit, né? Que a gente tem que derrotar o Sia, sei lá, pegar o Cálice ou então ficar abrindo o baú até vir o Cálice, tá ligado? Então, eu acho que vai ser algo muito parecido com isso, tá, rapaziada? E, cara, aqui tá esse bichão aqui gigante, né, velho? E, bom, rapaziada, eu acho que termina por aqui, né, mano? Os spoilers aqui. E, bom, rapaziada, eu acho que os spoilers acabam por aqui, tá, velho? Então, deixa aí nos comentários, mano, o que vocês acharam aí, né, desse tanto de spoilers aí, né, cara? Então, sei lá, mano, deixa aí o que vocês acharam, né, mano? Sei lá, se você gostou, se você achou que vai ficar bom, se você achou que vai ficar ruim, só deixar aí que a gente vai tentando dar aquela dialogada. Enfim, obrigado, tá, velho? Porque, como eu vi, a gente até aqui, valeu, falou, até a próxima, fui! Tchau, tchau!